Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente e o outro atrás Eu quero ver você enlouquecer Subindo, descendo, virando Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Xuxa, brincadeiras Xuxa, só para baixinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Complete a sua coleção Woohoo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 2, 3, 4, 5, 6 e 7